Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que a Luna conta para a Serena que quem a matou foi o Guto. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela Alma Gêmea, você precisa se inscrever no canal. É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E clicar no like, no joinha, é super importante. E escreva nos comentários qual o seu personagem favorito. Vamos ao vídeo? Serena tem várias visões do momento da morte da Luna. Mas em um determinado dia, a Luna aparece no espelho após Serena ficar vendo os olhos do Guto. E a Luna diz, foi ele, ele que me matou. Serena, então se dá por conta que o assassino dela é o Guto? Serena chama o Hélio, conta para o Hélio. Hélio vai até a casa da Agnes e diz que a Serena lembrou quem foi o assassino da Luna. A Agnes chora, fica muito emocionada e diz que quer saber que ela precisa saber quem foi o infeliz que atirou na Luna. E Serena, Dr. Juliã e o Hélio vão até a casa da Agnes para conversar com ela. Serena chega lá chorando e diz, eu vi várias vezes no espelho a imagem da Luna, aliás, de mim levando tiro. Eu vi várias e várias vezes e quando eu via, eu sentia uma dor forte toda vez que eu via. E a Adelaide diz no local da marca e a Serena diz que sim, que ela sentia uma dor muito forte, que ela ficava tonta e sentia medo, muito medo. E Serena continua e diz que depois das sessões com o Dr. Juliã, ela começou a se recordar de várias coisas da vida da Luna, de coisas boas. Mas, infelizmente, ela sempre lembrava da hora do tiro e que sempre que ela tinha essa visão, ela passava mal. Serena, só de falar, começa a passar mal. Serena diz, parecia que era uma coisa que estava na minha cabeça que eu precisava saber. Parecia que estava ali que eu poderia tocar com as mãos, só que eu não conseguia me lembrar. Mas aqueles olhos, eu lembrava sim dos olhos. E a Agnes diz, os olhos do assassino, foi a última visão da minha Luna, Serena. Começa a passar mal, ela não está nada bem, só de ficar lembrando daquilo, Serena, ficar muito ruim. Serena, chorando, diz que em uma sessão ela conseguiu ver perfeitamente o momento da morte da Luna. E a Agnes diz, eu sabia que quando você visse isso, você iria lembrar dos olhos do assassino, você saberia quem. Matou a Luna. E o Ciro diz, o que foi que você viu, Serena? Serena diz, os olhos, outra vez, aqueles olhos, mas dessa vez foi diferente. Porque de repente, de repente eu lembrei, eu vi sim de quem eram aqueles olhos. E o Dr. Juliano diz para Serena, se acalmar. E a Serena, chorando, diz que ela está muito aflita, que ela começou a se sentir suja no momento em que ela descobriu quem era o assassino. Serena diz que após ela lembrar quem foi o assassino, ela se sentiu suja porque ela já esteve nos braços daquele homem. A Adelaide diz, agora eu começo a entender. Serena diz, por isso que eu precisava pisar na terra, entrar na água, tomar um banho de cachoeira para me purificar. Porque eu me senti suja. Porque eu lembrei quem foi que atirou na Luna. Eu olhei no espelho, sim, e eu vi a minha alma com o rosto da Luna. E aparece o momento em que a Serena está olhando para o espelho, vê a Luna. E a Luna diz, foi ele, Serena, foi ele que me matou. E fica aparecendo o Guto ali e a Luna ao mesmo tempo. E a Luna mostra para a Serena que quem a matou foi o Guto. E a Serena diz, foi nesse momento que eu soube que o homem que me beijou foi o mesmo homem que matou a Luna. Aqueles olhos, aqueles olhos verdes foram ele, foi ele que matou a Luna. Por isso, por isso que eu me sentia tão fraca. Toda vez que aquele homem chegava perto de mim, eu sentia medo, eu sentia aquela dor forte. A Agnes chora muito, muito mesmo. E o Hélio diz, é, eu sou testemunha de que toda vez que aquele homem se aproximava da Serena, ela passava mal, mas eu não poderia imaginar isso. Agnes chora muito, Serena. Senta ao lado da Agnes, segura na mão da Agnes e diz, foi ele, foi aquele homem que me beijou. Foi o mesmo homem que matou a Luna. Serena está chorando muito, ela está muito, muito abalada. Ela fica dizendo, aqueles olhos foram a última coisa que a Luna viu, a última coisa que eu vi. Foi a última coisa que a Luna viu. Antes de morrer, os olhos do assassino, Serena, começa a dizer, o assassino, o assassino, Serena, desmaia. Gente, a Agnes fica completamente desesperada. Serena, não está nada bem, eles tentam fazer de tudo para acordar a Serena, mas a Serena não acorda. Agnes abraça forte a Serena. Serena está desacordada e a Agnes fica implorando para que a Serena, para que a Luna não abandone novamente. E esse foi o vídeo do dia em que a Serena lembra que quem atirou na Luna foi o Guto. E ela conta para Adelaide, Agnes, Dr. Julián, Ciro, Hélio, conta para todos que foi o Guto que atirou na Luna. O que vocês acharam, gente? Escrevam nos comentários e, por favor, clica no like, no joinha. É super importante. Escrevam nos comentários o que você está achando da novela e qual é o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus!